Ó, eu vou dar mais uma dica aqui ao povo de Itarrafas. Aquele pré-candidato que pregar, tá? Que vai consertar o município de Itarrafas, vai resolver todos os problemas de Itarrafas, tá? Em um ano, dois anos de gestão, três anos de gestão, estará mentindo pra você. Não vai. Não vai. Porque lá os problemas financeiros é muito mais sério do que vocês imaginam. E estão agora acabando de sugar mais nessa campanha eleitoral. Eu tô observando nessa campanha eleitoral, e o Ministério Público precisa tomar conhecimento, de que existem várias máquinas do município fazendo pequenos barreiros. pequenos barreiros na zona rural. Eu soube, tomei conhecimento, que eu quase lá não deu tempo, que tava lá na Caissara as máquinas, todas elas, máquinas, todas elas paradas por falta de combustível. Não tinha combustível. Não tinha combustível. Tá? Então é preciso que as pessoas botem na sua cabeça. Cuidado, meu amigo. Cuidado. Muito cuidado com as promessas falsas. Porque se alguém chegar, tanto da oposição como da situação, porque é na verdade, também querem esconder. Eu não sei por que a situação quer esconder que não tem o apoio do prefeito. É lógico que tem o apoio do prefeito. Não adianta esconder. E dizer que é um novo projeto também, é o pessoal da situação aí, do palácio, não tem nada de novo projeto. Como é que você vai fazer novo projeto com os mesmos papéis, com os mesmos mecanismos, com as mesmas pessoas? Tá lá todo mundo que tava com o Tayano, inclusive o Tayano tá lá. Tá lá o vice-prefeito, que agora vai ser candidato, que é o pré-candidato, que é o Romerito, que era secretário de saúde, que tá uma buraqueira danada, situação da saúde precária. É o vice-prefeito? Como é que é o novo projeto? Que diabo de novo projeto é esse? Hein? Então, também do lado da oposição, eu quero dizer a vocês, se vocês estiverem com conversa fiada, mentindo para o povo, se estiverem dizendo que vai consertar, que vai... Vocês vão depois cair na carrumbamba com o povo. Seja qualquer um, porque não conserta fácil. Tarrafas tá o buraco, tá afundado, quebrado. Tarrafas está quebrado. As mães não conseguem um transporte para levar seus filhos autistas para Iguatu. Tá? Não conseguem, porque a prefeitura não tem disponibilidade de um carro. Os carros é todos que vocês viram, tudo praticamente sucateados. Então, a tarrafas afundou. Essa aqui é a realidade. E é por isso que eles não querem falar. É porque o prefeito não quer falar. Tá certo? O secretário não quer falar, eu até já bloqueei. Eu também já bloqueei, também todo mundo. Vou bloquear lá, porque eu quero conversa mais. Já pelejei para falar, não quer. O secretário de saúde não quer falar. O secretário de educação não quer falar. Ninguém lá da gestão quer falar. Por quê? Falar o quê? Hein? Eu quero novamente convidar aqui, eu faço questão mais uma vez, convidar novamente o professor Palácio para vir aqui, para a gente falar sobre exatamente esses assuntos que acontecem em Tarrafas. Professor Palácio, você é o meu convidado. Basta você resolver vir aqui para falar exclusivamente sobre essa esculhambação que está aí. Como você vê, como você vai corrigir, se caso você vê essas eleições. Porque o que eu sei lá, tá certo? Porque eu cheguei lá e o pessoal, não, aqui fulano foi para ciclano porque recebeu um dinheirinho. Até dizem aí, não sou eu que estou dizendo, que o próprio Bogó, o vereador Bogó, foi por 100 mil reais. Mas assim falaram, né? É o que se falam aí, né? Não sou eu que estou dizendo não, viu, Bogó? Mas eu, uma coisa eu digo, pela questão dos projetos, você não foi não. Pode ter certeza. E quem defende uma gestão dessa, quem defende uma gestão essa, tipo essa de Tarrafas e outras, né? De outras cidades, deve deitar sua cabeça no travesseiro e dizer assim, meu Deus, deixa eu dormir, que a consciência, se tiver, não pesa. Porque, rapaz, para onde foi tanto dinheiro? Vocês viram ali um milhão de reais para reformar aqueles postinhos? 280 mil e isso sem contar outras questões. Milhões e milhões que são gastos com combustíveis, sem os carros rodarem. Milhões gastos com GPS, olha, foi gasto. A licitação lá foi comprado, mais de quase um milhão, não foi? Com GPS, sabe o que é GPS? Para botar nos carros. Esses carros que vocês viram. Esses ônibus quebrados. Esses carros queimados, não existe carro. Os carros estão tudo parados praticamente, como vocês viram lá no Pato da Prefeitura. Aí foi comprado um milhão de reais em GPS, que é para saber onde é que os carros estão. Não precisa, os carros estão dentro do mato. Tudo quebrado, tudo queimado. O que é que é isso? E aí tem gente que defende o que tem de empresário rico. O que tem de empresário rico lá em Tarrafas, milionário. Não é brincadeira. E aí a população de Tarrafas precisa conhecer, precisa saber. Porque se vocês querem continuar nessa carro bamba, fica à vontade. Mas a minha obrigação é de mostrar para vocês o desmantelo.